Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você, eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Ei paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você, eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi um jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguindo em frente Eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi um jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguindo em frente Eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Ontem eu liguei pra ela Ela não me atendeu Mas me mandou uma mensagem Mas me mandou uma mensagem Dizendo que me esqueceu Pedi pra eu seguir Pedi pra eu seguir minha vida Pedi pra eu seguir minha vida Pedi pra eu seguir minha vida Disse que está muito bem Que já tem outra em sua vida E eu procurei outra alguém Depois de tudo que a gente viveu De tantos sonhos que a gente sonhou Como é que eu posso aceitar Como é que eu posso aceitar que morreu Tanto amor Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Eu não tô nem aí pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor Aqui sou eu E é por causa dela Que eu estou bebendo Oh, paixão Frank Lopes sempre apaixonado Depois de tudo que a gente viveu De tantos sonhos que a gente sonhou Como é que eu posso aceitar que morreu Tanto amor Por isso traga mais cachaça Deixa eu beber Eu não tô nem aí pro que vão dizer Só eu sei o quanto eu estou sofrendo Se eu ficar embriagado Isso é problema meu Quem tá sofrendo por amor Aqui sou eu E é por causa dela que eu estou bebendo Hoje eu descobri o quanto eu amo você Talvez que seja muito tarde pra você saber Faria tudo diferente pra te ter comigo Já me machucam tanto chega de castigo E se voltar pra mim não quero mais sofrer Eu te ligo Eu te ligo Te mando mensagem Quero ouvir sua voz Visualize diz que se cansou de nós E hoje vai sair pra conhecer alguém E pra machucar Você ainda me pede não me ligue mais Que já está em outra Que já está em outra que te deixa em paz Que se cansou de nós que tudo acabou Eu só te peço Não saia com alguém se você ainda me ama Porque quando esse cara te levar pra cama Você vai lembrar de mim Quando fazer amor E eu aqui Sozinho no meu quarto morrendo de frio Cheirando a minha camisa que você vestiu Abraça o travesseiro que você deitou Vou te esperar Vou te esperar Sozinho em minha cama pela vida inteira Tô sendo que esse cara só faça besteira E você se canse dele e vem me dar amor Ei paixão Frank Lopes sempre apaixonado 9 8 9 8 1 28 8 8 5 4 E eu aqui E eu aqui Sozinho no meu quarto morrendo de frio Cheirando a minha camisa que você vestiu Abraça o travesseiro que você deitou Vou te esperar Sozinho em minha cama pela vida inteira Tô sendo que esse cara só faça besteira E você se canse dele e vem me dar amor E eu aqui E eu aqui Sozinho no meu quarto morrendo de frio Cheirando a minha camisa que você vestiu Abraça o travesseiro que você deitou Vou te esperar Sozinho em minha cama pela vida inteira Tô sendo que esse cara só faça besteira E você se canse dele e vem me dar amor Eu vou transformar em pedra o meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida Chega não dá mais Foi quebrando a cara que eu descobri depois Que eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Ô paixão Frank Lopes sempre apaixonado Foi quebrando a cara que eu descobri depois Que eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Nunca mais quero saber de me apaixonar Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Mas eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Nunca mais quero saber de me apaixonar Nunca mais quero saber de me apaixonar Mente pra mim Quando disse que estava sozinha Que me amava e que era só minha E eu pra você me entreguei E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Louco de paixão Sem você comigo E agora E agora Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Ei, paixão Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989 8128 8854 E agora Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Tô vivendo só Tô vivendo só minha Quilope sempre apaixonado 989 8128 8854 Longe de casa Sem seu olhar Sem seu olhar em mim Saudade não passa Mas logo isso vai ter fim Quando eu chegar Quando eu chegar aí Você vai estar Corrindo De coração feliz Por me encontrar Dentro do caminhão Dentro do caminhão Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver A carga tá pesada Dentro do caminhão Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver A carga tá pesada Quem o dia não quis Ser insubstituível Ser insubstituível Quem nunca desejou Ter um amor divino Dentro do caminhão Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Tô pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Eu minto quando olho Pra você E falo Não sinto nada Eu minto Eu minto Quando olho Pra você E falo Liguei Errado Foi engano Na verdade Eu quero saber Se faço parte Dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer Mais me dizer Te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Já me esqueceu Eu pra você Eu pra você Já sou passado E não me quer mais Do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Seu coração Bate mais forte Acho que é amor Oh, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Eu minto Quando olho Pra você E falo Não sinto Nada Eu minto Quando olho Pra você E falo Liguei Errado Foi engano Na verdade Eu quero saber Se faço parte Dos seus planos Eu não quero Te machucar Você também Não quer mais Me dizer Te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Eu pra você Já sou passado E não me quer mais Do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo Que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que tem vontade De beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo Que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Seu coração bate mais forte Acho que é amor Com o telefonema Com a mensagem de amor Cura o seu dia Cura o seu dia Arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente Deixa feliz Cura ferida Arranca cicatriz O amor ganha vida O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira De ter meu coração De ter meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Ei paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 98 981 28 8854 Um telefonema Com a mensagem de amor Cura o seu dia Cura o seu dia Arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente Deixa feliz Cura ferida Arranca cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Quero estar sempre aqui do seu lado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Estou apaixonado Eu preciso saber Onde você está Quero tanto te ver Por onde andará O destino cruel Causou meu fim Destruiu nosso amor E te levou E te levou de mim Que saudade bandida Que tristeza sem fim Deus até por favor Manda ela pra mim Sinto que estou sonhando Canto pra não chorar Será que em minha vida Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Eu preciso saber Onde você está Quero tanto te ver Por onde andará O destino cruel Causou meu fim Destruiu nosso amor E te levou E te levou de mim Que saudade bandida Que tristeza sem fim Deus até por favor Manda ela pra mim Sinto que estou sonhando Canto pra não chorar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Eu não tenho o direito de amar Será que em minha vida Legenda por Sônia Ruberti